Hoje é dia de mais um sarau histórico no centro de São Luís. O evento promovido pela Prefeitura revive passagens da história da capital maranhense com música, dança, teatro, poesia e personagens com roupas de época. O sarau está marcado para as 7 da noite na Praça Benedito Leite, ao lado da Catedral, no centro histórico. Um programa para toda a família e outras dicas para o fim de semana que está apenas começando, você vê agora com Heloísa Batalha e a Agenda na Mira. Olá, boa tarde, galera. A Agenda na Mira está chegando para alegrar o seu fim de semana. A partir de agora, você fica ligado nas dicas do que rola até domingo. Primeiras novidades no cinema. Em Malas Artes e o Duelo com a Morte, Jesuíta Barbosa é o malandro Pedro Malas Artes, que por mais apaixonado que seja pela namorada, não resiste a um rabo de saia. Devendo muito dinheiro ao irmão de sua amada, Malas Artes usa a inteligência de forma a conseguir alguns trocados. Mas seu padrinho tem outros planos para ele. O ar do céu, o profundo da fossa, no tempo que estourou um pum. E agora? Agora por aqui eu quero me prender ou quero me matar. Valéria e a cidade dos mil planetas. No século XXVIII, Valéria é um viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira, por quem é apaixonado. Em defesa da Terra e dos planetas atacados por bandidos intergalácticos. Quando eles chegam ao planeta alfa, eles precisam acabar com uma operação comandada por forças que desejam destruir os sonhos e as vidas dos 17 milhões de habitantes do planeta. Um dos maiores diretores da história do cinema, o mestre Stanley Kubrick, ganha uma retrospectiva até a próxima quarta-feira no Cine Praia Grande. Hoje, a partir das três da tarde, os filmes são De Olhos Bem Fechados, Laranja Mecânica e 2001, Uma Odisseia no Espaço. O Cine Lume exibe Rifle. Um jovem com hábitos estranhos vive isolado com a família em uma região remota. A tranquilidade do local é abalada quando um rico proprietário tenta comprar a pequena propriedade onde eles moram. O jovem, então, começa a carregar sempre um rifle, de forma a defender seu território. Antes do roteiro do que rola nos bares, eu lembro que hoje tem o encerramento do projeto Férias Juninas, em Bacabal. A festança vai ser na área externa do Clube Vanguard, com quadrilhas, cacuriá de Dona Teté, boi brilho de Bacabal, boi de Nina Rodrigues e boizinho barrigo. Aqui em São Luís, Pedro Moura e banda tocam o melhor do pop rock da MPB, no Buriteco Café, no Centro Histórico. Hoje, no comecinho da noite, a partir das seis e meia. Ronaldinho, ex-integrante do grupo Fundo de Quintal, e Sombrinha são as atrações do Festival Nacional do Samba. Hoje e amanhã, no Boteco Samba Cerveja e Futebol, no Recanto dos Vinhais. O Samba de Raiz rola com o grupo Definição e Convidados. Amanhã, no Projeto Samba Clube, no Boteco do Lima, no Vinhais. Primeira DJ de funk do Brasil, a DJ Grazi se apresenta pela primeira vez em São Luís. Amanhã, na Ressaca da Levada, na Catedral, ao lado de Levada do Teco e os DJs Razuki e Júnior Fuga. Neste sábado, tem o Luau Rutz, no Bar do Márcio, em Iguaíba, lá no Quarto do Lumiar. As atrações da noite são os DJs Jorge Black, Marcos Vinícius e radiola Giovanna Rutz. Eliesio do Acordeon e Erdilande Hendex comandam a feijoada no forró. Chote, Baião, Quadrilha e Claro. Forró, amanhã, na AABB, em São Luís, a partir de uma da tarde. Na Associação do Quatraque 1, a banda Suprema Curtição, Raimundinho e o Forró Pé de Serra animam o Arrastapé do Paizão. Amanhã, a partir das oito da noite. Neste sábado, tem o primeiro aniversário da Orquestra Maranhense de Reggae, em show na Praça do Desterro, com presença da banda Capital Rutz, Fabinho, Didiá e DJ Amorim Capital. A dupla Bruna e Marrone faz a alegria dos sonhos no Maranhão. Hoje, eles se apresentam em Santa Inês, no Parque de Vaquejada da Mãe Lucila. Amanhã, o show de Bruna e Marrone é aqui em São Luís, dividindo o palco com o sanfoneiro do Oswald Dantas. E hoje à noite, o sambista carioca Marquinhos Satã é a atração principal do Papai Samba Fest, no Yeti Club de São Luís. O grupo Amigos do Samba e Kiko Sancho e banda também participam. Já no Clima, hoje eu fico por aqui com a Agenda na Mira, que também você pode conferir daqui a pouquinho lá no Geu Maranhão. Divirta-se, aproveite o fim de semana e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau! Música